Sejam bem-vindos, meus amigos. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Clima perfeito para a partida que começa logo mais. Os times já estão fazendo o aquecimento e, por enquanto, parece que não há problema qualquer com os jogadores das duas equipes. Se o jogo acompanhar o tempo, hoje nós teremos uma belíssima partida, certamente. E daqui a pouquinho, você vai conhecer as escalações. Hoje, o Mineirão está vestido de branco e azul, as cores do time da Raposa de Minas Gerais. Rola a bola no gramado. Vitinho. Tiago Noves. Robinho. Tiago Noves. Tentou a bola enfiada. Olha a batida! É boa! Olha a panca agora! O Zandolfo está descendo com tudo ali pela esquerda. O zagueiro usou toda a sua experiência. Jogou o sério, resolveu por ali. Vem o passe! Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até ali. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? É básico. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a toma de frente. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Diego! Fora a bola! Ele enfiou a bota lá de longe. Está certo, tem que arriscar mesmo. Tiago Noves lançou para frente. Está em boa posição para receber. Diego! Romero está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A metida de bola. Tentou o passe. Será que alguém chega? E ele aparece para o corte. Everton Ribeiro. Metida de bola ali para o companheiro. Diego! Everton Ribeiro! Está terminado o primeiro tempo. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Bola em jogo para o segundo tempo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Ele foi fominha demais e acabou perdendo a jogada. Tiago Noves chega com tudo e recupera a bola. Parado! Passe para frente. Tentou ali por entre os adversários. Será que ele faz? Cuida! E o time retoma a posse de bola rapidinho. O juiz acaba dando uma falta. Se fosse um pouquinho mais perto, dava para bater direto. Acho que é o caso de tentar buscar alguém lá dentro da área. A metida de bola. Vem o passe. E se ele tivesse acertado o passe, poderia ter saído alguma coisa melhor. A tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Finalizou! Maravilhosa defesa do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Essa bola foi bem longe, hein? Vitinho! Que lindo lance dele! Diego! E ele perde o gol depois de roubar a bola do adversário. O jogador mostrou que pelo menos está ligado se aproveitar de um erro na defesa. Tentou o passe. Será que alguém chega? Esticou a perda e levou melhor. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Tentou a bola enfiada. Olhou e cortou essa bola. Não gosto de falar que é a última oportunidade, mas eu acho que foi mesmo a última chance. Tentou o companheiro mais adiantado. Diego! Everton Ribeiro! Jogo empatado, perdendo um monte de chances. Será que vale a pena ir com tudo para cima e abrir a defesa lá atrás? Bola enfiada entre a marcação. Vem a batida! Gol! Golaço! Gol! Que golaço! Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Esse é gol de quem sabe. Brilhante finalização. Agora a defesa também ajudou. E agora? Será que conseguem se segurar? O juiz, o Luka e o Elogio encerra a partida. Foi só. Zero. Mais um a zero. São três pontos. Algum comentário sobre...